Ó Deus, que suscitaste São João Batista, a fim de preparar para o Senhor o povo perfeito, concedei a Vossa Igreja as alegrias espirituais e dirigir nossos passos no caminho da salvação e da paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo e Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nos voltemos para a entrada. Amém. 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 espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia, e todos que ouviam a notícia ficavam pensando, como virá-se este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele, e o menino crescia e se fortalecia em espírito, ele vivia nos lugares desertos até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. A palavra da salvação, glória a vós, oh Senhor, glória a vós, glória a vós, glória a vós, oh Senhor, glória a vós, glória a vós, glória a vós, glória a vós, oh Senhor, glória a vós, glória a vós, oh Senhor. E é como a chuva que lava, e é como o fogo que amassar Tua palavra é assim, não passa, não tem se deixar de se dar E é como a chuva que lava, e é como o fogo que amassar Tua palavra é assim, não passa, não tem se deixar de se dar